Olá, estamos começando mais um Espaço Comunitário, um programa voltado para a cidadania e as boas práticas que acontecem aqui na cidade de Taubaté. O nosso bate-papo de hoje é sobre o Projeto Esperança, e está aqui com a gente para falar um pouquinho desse projeto a dona Tânia Soares. Tudo bem, dona Tânia? Bem, obrigado e você? É um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara. Para nós, também é um grande prazer poder participar e falar um pouco do trabalho. Para a gente começar, então, conta para a gente o que é o Projeto Esperança, como que surgiu a ideia? O Projeto Esperança é uma ONG que surgiu a partir da iniciativa de um grupo de pessoas que trabalhavam com a catequese. E o bairro em si, ali no Sônia Maria, que é o finalzinho já do Parque Três Marias, quase chegando no Jardim América, é um bairro onde ele era dominado por cinco gangues. Eram três masculinas e duas femininas. Então, o intuito era ajudar, era disseminar isso, acabar com tudo que tinha ali, né, com relação às gangues. Então, foi um grupo de moradores, que também eram catequistas, se reuniram para poder, através do futebol, começou justamente com o futebol, né, que é a paixão nacional. Então, começaram a reunir as crianças nos finais de semana, debaixo de um pé de IP, que tem ali perto, né, da casa de uma das pessoas que ajudou. Nisso, então, reunia as crianças para poder jogar bola. Tinha ali um campinho, hoje tem um campo de futebol, né, a prefeitura melhorou tudo ali, então tem um campo de futebol e as pessoas trabalhavam com as crianças sempre nos finais de semana, para poder ver se, através do esporte, eles conseguiam ter uma outra visão de vida, buscar outras coisas para eles. E isso já vem há 21 anos, o projeto existe há 21 anos, mas ele é legalmente, né, assim, registrado, tudo, ele existe desde 2002, mas já vem desde 1997. Já está... Já está na estrada há bastante tempo, já está há bastante tempo. E como que foi esse start, assim, que vocês, conversando, identificaram, olha, a gente tem que fazer alguma coisa para essas crianças não se perderem. Como que foi esse início? Ali perto, né, dali do projeto, a gente tem o Alto São Pedro e tem a Igreja de São Pedro. Na época, o pároco de lá era o padre Hugo, hoje já é falecido, né, então ele, junto com esses moradores que faziam parte da catequese, foi que viram a necessidade, porque para eles não era só levar a palavra de Deus, não era só fazer com que eles fossem para a catequese, para que eles fizessem a primeira comunhão, não era só isso, porque tinham outras coisas. Eram crianças que tinham os direitos deles totalmente violados, eram crianças que passavam por abuso, crianças que estavam no meio de uma violência muito grande por conta das gangues. Então, a partir disso, o padre Hugo, juntamente com a senhora Benedita Matilde, né, conhecida mais como Matilde só, então eles viram a necessidade de fazer alguma coisa além disso. Não apenas levar a catequese, não era só o futebol. Então, eles resolveram que eles iam fazer alguma coisa a mais. Aí, através de algumas parcerias, de algumas pessoas da comunidade, de fora dali também, que se interessaram por esse trabalho, sabia do que estava acontecendo ali, a necessidade de se erradicar isso, né, esses problemas mais graves, principalmente com o tráfico, o consumo de droga, foi aí que foi conseguindo entrar em contato com a prefeitura, aí conseguindo espaço, conseguiram primeiro fazer um galpão, começou depois num galpão, né, saíram debaixo do pé do IP e foram para um galpão. Aí, as crianças tinham aula de... não era informática ainda na época, né, era datilografia, então eles tinham aula disso, eles tinham recriação, tinha o futebol, recebiam o café da manhã, o lanche, né, o café da tarde também. Então, começou a trabalhar uma, duas vezes na semana, até que foi indo todos os dias, né, de segunda a sexta. No sábado, o projeto, ele oferecia o almoço, né, porque algumas famílias ainda passavam por muitas dificuldades, então isso era uma forma de ajudar. Hoje, graças a Deus, o projeto não precisa mais fazer isso, até porque mudou muita coisa na comunidade, né, não há mais essa necessidade, essa carência tão grande de se oferecer para eles, né, de fornecer esse almoço mais no sábado. Hoje, muitas mães conseguiram emprego, algumas famílias já estão cadastradas nos programas sociais que a prefeitura tem, né, então consegue suprir essa necessidade. Então, hoje a gente trabalha com as crianças no contraturno escolar, então hoje eles ficam na parte da manhã ou na parte da tarde com a gente, né, mas eles continuam recebendo o café da manhã, o lanche, né, quando é de manhã, à tarde eles têm o café da tarde. A senhora falou, né, da questão das famílias, que mudou bastante. Há um tempo atrás, eu acho que quando a gente pregava uma mudança, ela era vista com meio, com um certo distanciamento, né, uma... Não tinha credibilidade. Assustava, né, não tinha credibilidade. Não tinha credibilidade. O que foi convencer as famílias nesse começo de que era uma boa ideia? Isso, pelo que eles contam, eu não participei desse processo todo, mas por tudo que eles contam, foi um trabalho de formiguinha mesmo. Por quê? Porque as gangues não queriam. Então, existia aí até uma certa resistência por parte deles. Eram gangues muito violentas, né? Então, as crianças, quando iam para poder jogar futebol, eles começavam a atacar pedras. As crianças estavam no campinho, eles atacavam pedras, que era para ver se eles paravam com esse trabalho. Porque sabiam que isso também ia afetar o trabalho deles. Queria... Exatamente, você ia tirar deles, né, os clientes, né, os consumidores, em potencial. Então, isso daí, foi também uma coisa assim que eles lutaram muito. Aí, com o tempo, com o passar do tempo, aí que eles foram vendo que realmente ia ser trabalhado, foi trabalhado as mães, sabe, chamava, pedia para as mães participarem junto. Então, quando elas levavam as crianças, sabia que estava sendo feito um bom trabalho. O comportamento das crianças mudou, né, até mesmo na escola. Então, todinho esse trabalho foi mudando a concepção das famílias. Porque quando você trabalha a criança, né, a criança leva essa mudança para dentro de casa. Se você falar para ela, você não pode jogar uma casca de banana no chão. Então, na hora que ela chegar na casa dela, ela vai falar isso para a mãe e para o pai. Não pode jogar uma casca de banana no chão. Ou então, se jogar, ela pega, vai lá e joga no lixo. Então, essa mudança da criança também ajudou a mudança dos pais. Então, com isso é que foi... Mas foi um trabalho muito grande. Eles contam que foi muito difícil, muito difícil mesmo por conta disso. As gangues eram muito violentas e não queriam essa mudança. Até que começaram também a participar. Aí os filhos deles começaram a participar. Então, isso foi... E hoje não tem mais essas gangues. Então, elas foram... Isso. Foi a questão do exemplo, né? Exatamente. Como se dá bons exemplos, mostrando que boas ações têm bons resultados. Exato. E que eles podem conseguir muita coisa de outras formas. Você não precisa partir só para esse lado. Embora ele seja um caminho muito mais fácil, o dinheiro vem muito mais rápido. Mas também as consequências são muito grandes. Então, esse trabalho em conjunto com a paróquia, as pessoas da comunidade, tudo ajudou bastante. Mas foi um trabalho de formiguinha. Ainda é, né? Até hoje ele ainda é um trabalho de formiguinha. É um trabalho sem fim, né? Tem que continuar sempre. Você não para. É um trabalho que você jamais vai poder parar. Sabe? E é sempre... Você, quando consegue um espaço, quando você consegue uma vitória em determinado momento, sempre tem outro lá atrás que vem com alguma coisa pior e tenta derrubar. Aí você tem que começar quase que tudo de novo. Trabalhar aqui, ele vai indo. Então, é confiabilidade mesmo. Sabe? Você conseguir deles essa credibilidade, essa confiança. Sabe? É difícil. Tem horas que é muito difícil. E a senhora, dona Tânia, quando que foi o seu caminho cruzou com o caminho do projeto? Foi até engraçado. Eu mesmo falo que até hoje eu não sei como. Porque eu sempre tive comigo que um dia eu gostaria de ser voluntária em uma ONG. Eu sempre me vi voluntária. Eu não me vi funcionária. Isso até hoje eu falo para eles e para os meus amigos também. Então, eu trabalhava em uma escola de idiomas. Aí eu saí, eu fiquei desempregada há um tempo. E essa ONG está perto da minha casa, há cinco minutos da minha casa. E eu fui para poder me inscrever para fazer um curso de corte e costura. E a secretária lá na época, ela estava saindo, né? E eu não sabia. Ela me pediu um currículo porque uma amiga dela precisava lá num hotel onde trabalhava. E eu levei. E me chamaram. E me ofereceram o emprego lá. Aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu nunca trabalhei numa ONG e não sei nem como que é, né? E isso já faz sete anos que eu estou lá. Agora em janeiro completa oito anos que eu estou na ONG. E dentro desse tempo todo eu vejo que o trabalho é muito difícil, sabe? Mas é um trabalho que é muito interessante. Nenhum dia é igual ao outro. Todo dia tem uma coisa diferente. Às vezes você se programa para uma coisa e você tem que mudar todinha a sua programação. Você tem que rever tudo aquilo que você disse que você ia fazer no dia. Sabe? As crianças não são iguais. Cada uma tem que ter uma história de vida que você se questiona até a sua própria história. Você precisa rever os seus conceitos todos porque não bate. As nossas regras não funcionam. Aquilo que a gente aprende na faculdade não funciona, sabe? Então é muito diferente. Como dizem, na prática a teoria é outra. A teoria é linda. A teoria é bem cordeirosa. Sabe? Tudo funciona, é tudo bonitinho. Mas na hora que você vai colocar isso em prática no seu dia a dia, não funciona. Não funciona. De forma alguma, uma coisa ou outra você aproveita sim. Tá? Você consegue colocar. Mas não é tudo não. Porque não vai. Quando você acha que, não, agora vai dar certo. Não dá nada. Muda tudo. Essa é a magia que faz o projeto estar funcionando há tanto tempo. Com certeza. Eu acho que todos os projetos em Taubaté tiveram uma história parecida. E se você for conversar com eles, é isso também. Nunca um dia é igual ao outro. Então nós vamos para um breve intervalo, porque a gente tem bastante coisa para conversar ainda sobre esse projeto, que está há 21 anos aqui em Taubaté mudando a vida de muitas crianças. Não sai daí. Não sai daí. Transcrição e Travido m